Vamos lá! Tem gente fugindo também! Não foge! É o buquê original, hein? É o buquê da noiva! Não é buquê feito, não! A Vivi tá fugindo, Letícia! A Vivi tá comendo do casamento! Vamos lá! É um! É dois! É três! E... Gente! Vamos! Quem pegou? Quem pegou? Pegou! Pegou! Vai cantar! Vai cantar! Vai cantar! Eu gostaria da presença do Fabrício! Só um minutinho! Espera aí, me dá esse buquê! Por favor! Ajoelha! Ajoelha agora! Anda! Obrigada! Toma o buquê! Agora dá uma... Med! 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 Espera aí! Agora é o pedido! Amor! Amor! Vem comigo! Vem comigo! Vem! 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 Vem!